Zubuls! Bem-vindo à ilha de Zubuls! Eles são bichinhos divertidos que adoram rolar por aí. E quando colocados em cima de suas casinhas, eles se abrem. E são tão lindinhos! Dentro da ilha de Zubuls tem diversos mundos. Cada mundo tem Zubuls com estilos diferentes. Ah, eles adoram quando a gente faz carinho. E eles podem dormir dentro de suas casinhas. São vários bichinhos, um mais divertido que o outro. Zubuls! Diversos mundos, muitas brincadeiras. É da Long Jump!